Rádio FM Cultura completa hoje 25 anos de programação no ar. Emissora se consolidou através da valorização da música nacional. Funcionários do Grupo Hospitalar Conceição fazem paralisação de 12 horas por melhores condições de trabalho. Criação de empregos formais teve o melhor resultado dos últimos 10 anos. Boa tarde. Servidores do Grupo Hospitalar Conceição iniciaram nesta manhã uma paralisação que deverá durar 12 horas. Esta é a segunda vez no mês de março que eles param as atividades. Funcionários de outros hospitais também aderiram ao movimento. Segundo o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o atendimento à população não está sendo prejudicado. O movimento foi deflagrado pelos profissionais do GHC que pedem a continuação das negociações iniciadas em 2012. Entre outras reivindicações, eles buscam igualdade de tratamento em relação à gratificação recebida pelos médicos e odontólogos, que chega a 70% dos salários. Nós queremos o cumprimento do acordo mediado pelo Tribunal do Trabalho em 2012, onde ficaram três pontos pendentes para a negociação em 2013 e não foi cumprido pela diretoria. Os três pontos foram o anoênio, que nós estávamos buscando a conquista naquela época, a jornada de trabalho, que é uma luta nacional dos trabalhadores em saúde para 30 horas, e a gratificação, que era o ponto mais contundente do movimento em 2012, a gratificação ser estendida a todos os trabalhadores, uma gratificação salarial que foi colocada apenas para duas categorias, para os médicos e odontólogos, e os demais trabalhadores não tiveram nenhum reajuste, nenhuma gratificação no seu salário. Não tem nenhuma pendência nós, trabalhadores, e a média salarial dos trabalhadores do Grupo Conceição, a média da remuneração, é a maior média do Estado do Rio Grande do Sul. O atendimento não está afetado nada, nada para dentro, só que a pauta deles é uma pauta mais política do que de reivindicação. A adesão de outros hospitais, como é o caso do São Lucas da PUC, ocorreu como pressão para que a negociação do aumento real da categoria seja finalizada. Hoje é um sinal de alerta para a patronal, para retomar as negociações coletivas do sindicato patronal, que é buscar o aumento real. Desde 2013, parou as negociações, é buscar creche para pai e mãe, é buscar relações da relação homoafetiva, as mesmas garantias dos casais héteros. Então, tem uma pauta enorme que a patronal não quer negociar. Para o sindicato dos hospitais de Porto Alegre, o caso do Grupo Hospitalar Conceição depende de negociação interna. Quanto ao reajuste salarial da categoria, argumenta que este não está bem fundamentado. O número que é falado, mas não está escrito, seria 21%. Nós sabemos que é um número totalmente inviável a nível de economia hoje no Rio Grande do Sul. Mas nós estamos trabalhando com o INPC, que já foi antecipado de 7,22, e mais alguma coisa de ganho real. O hospital que nós avaliamos como um movimento político, único e exclusivamente. Porque como a mesa está em aberto, não há razão para se fazer esse tipo de movimento nesse momento. O Hospital de Clínicas aderiu parcialmente à paralisação. Neste momento, cerca de 100 trabalhadores estão concentrados na frente do prédio. Os médicos dos hospitais de pronto-socorro, do materno e infantil Presidente Vargas e das unidades de pronto-atendimento Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro e Porto Alegre irão integrar a paralisação de 48 horas proposta pelo sindicato dos municipários da capital. A decisão foi aprovada ontem à noite em Assembleia. A categoria reivindica a adicional de insalubridade e a abertura de novos concursos públicos. Os funcionários pedem ainda a contratação dos aprovados em concursos anteriores. A paralisação deve durar das 8 horas da próxima quarta-feira, dia 26, até as 8 horas da sexta-feira, dia 28 de março. A criação de empregos formais do Rio Grande do Sul teve o melhor resultado para fevereiro desde 2003, conforme dados do governo federal. A expectativa é que o bom desempenho continue no segundo semestre com a realização da Copa do Mundo. 26 mil empregos formais foram gerados no Rio Grande do Sul. O resultado gaúcho foi o terceiro melhor do país, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. A maior parte das vagas no estado se concentrou nos setores da indústria de transformação e de serviços. Escolha aquela empresa que está te propiciando saúde e segurança no teu ambiente de trabalho. Isso faz muita diferença para a tua vida, para a vida da tua família e para o teu futuro. Cuidado é o que Tanize teve ao procurar emprego no início do ano. Naturalmente eu sei que vai ser uma garantia que eu tenho e também agora uma segurança de trabalho. Então quando não se tem carteira assinada, não se tem a mesma segurança que tem como. Se há mais vagas, pretendentes é que não faltam. E cada vez mais, as empresas usam a internet para contratar. Foi o que fez a chefe de Tanize para selecionar a vendedora. Eu procuro buscar por sites, nós temos uma parceria, como tem um grama, a rede tem uma parceria com um site de currículos. O Cinde Lojas também é outro lugar que tem também um site específico para os associados, que tem um banco de currículos e por indicação. Para quem ainda não conseguiu uma vaga, o mercado de trabalho deve escancarar suas portas no segundo semestre do ano. Nós sabemos que os grandes eventos vão trazer muitos e muitos empregos. E esses empregos estão começando a acontecer. Muitos vão ser temporários, nós sabemos, mas são empregos que vão gerar renda para o nosso trabalhador. E logo após o evento da Copa do Mundo vai acontecer as eleições, que também é um motivo de mexida na economia, de geração de emprego e renda. E aquela tendência de crescimento para o Natal, que ocasiona todos os anos, também vai aquecer a nossa economia no final do ano. A campanha de vacinação contra o vírus da gripe vai iniciar no dia 14 de abril e vai até o dia 2 de maio. O chamado dia D de intensificação da aplicação das doses será no dia 26 de abril. Recebe a vacina apenas os grupos de risco, como gestantes e mulheres que recém deram à luz. Idosos, crianças de 6 meses de idade, há 2 anos, profissionais de saúde, índios e presos. A vacina já pode ser encontrada em clínicas particulares do Rio Grande do Sul a partir de R$ 70,00. Veja depois do intervalo. 25 anos da Rádio FM Cultura é marcado por uma programação diferenciada.